O Hospital São Francisco de Assis foi fundado em 1936, sendo o segundo hospital mais antigo de Belo Horizonte, inicialmente com apenas 11 leitos e um galpão destinado ao acolhimento de mulheres e crianças, aumentando em leitos e atendimentos ano após ano. A história da neurocirurgia do hospital se mistura com a própria história da neurocirurgia de Minas Gerais, sendo iniciada com o doutor Raul Starlin no início da década de 70. A equipe foi formalmente montada em janeiro de 1974, quando o doutor Guilherme Cabral, doutor Geraldo Pianetti, doutor Eduardo Lauar e doutor Francisco Carneiro se juntaram à equipe, se tornando um dos maiores serviços do Estado. O serviço sempre foi marcado pela excelência dos profissionais que ali se formavam, tendo ex-residentes como referência de suas áreas por todo o país. Em 1998, doutor Jarbas Carvalhais foi incorporado à equipe, onde permanece até então como o último membro da antiga equipe ainda ativo no serviço. No final de 2007, o hospital entrou em grande crise de recursos, perdendo a alta complexidade e, logo em seguida, o fim da residência de neurocirurgia. Em 2009, o hospital quase fechou as portas, chegando a ter seus únicos dois pacientes internados encaminhados para outros hospitais da capital. Em 2010, a nova administração reabriu o hospital, com atendimento exclusivo ao Sistema Único de Saúde, abertura de uma segunda unidade, a Unidade Santa Lúcia, e em 2014, a alta complexidade foi recadastrada, dando início ao novo formato da equipe. Atualmente, a equipe conta com oito neurocirurgiões, Dr. Jarbas Carvalhais, Marco Túlio Reis, Lucídio Duarte, Gerival Júnior, Lucas Ramos, Pedro Barroso, Weverson Lacerda e Vitor Vieira de Souza. Não temos serviço de residência médica, mas contamos com o trabalho árduo dos residentes do Hospital Santa Rita, que passam parte da formação conosco. Dr. Vinícius Rivelli, Dr. Hugo Fialho, Leonan Botelho e Mariana Torres Alcântara. O complexo possui 316 leitos de internação, 70 leitos de terapia intensiva e realiza 11.800 cirurgias por ano. O hospital destina-se ao tratamento de patologias complexas do crânio e da coluna vertebral, sendo a imensa maioria de patologias tumorais, devido ao grande volume de casos oriundos dos serviços de oncologia clínica e radioterapia. Nós, da equipe de neurocirurgia do São Francisco, agradecemos imensamente a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e a nossa instituição e convidamos a todos a participar da reunião do Grupo de Neurotrauma do João XXIII, em conjunto com a Sociedade Mineira de Neurocirurgia e a Academia Brasileira de Neurocirurgia, que será realizada no dia 12 de dezembro, às 19 horas. Um abraço a todos e até lá!